Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a esse evento mais do que especial, onde muitas coisas novas e inesperadas serão anunciadas, mostradas, assim como o Silk Song, por exemplo. Hoje a gente vai ter o Silk Song. Você tá fazendo o papel do André já? Coitado. Se quiser, né? É, estamos aqui, então, com o Rafael Quina, com o Tengu Oculto, e o André vem logo mais e tá terminando de almoçar. É, hoje, então, pra quem não tava sabendo, eu não participei do Vert essa semana, então eu não tava sabendo. Você participou, sim! Mas só do finalzinho! Não participou. É, mas eu não tinha visto a notícia que ia ter o Xbox Showcase, que, aparentemente, segundo a tela de espera, vai ter Alan Wake 2, o DLC, o Yakuza Like a Pirate, o Wu-Chang Falling Feathers, e mais. O que é que ele falou? A coisa Like a Pirate, não o Yakuza. Isso, Yakuza Like a Pirate. Mas é assim que a gente chama agora. É, a coisa. A coisa. É, mudou tanto de nome que é a coisa. Isso. Você vai controlar um palhaço. Isso. É um palhaço vestido de pirata ou é um pirata se passando por um palhaço? É, mas é uma pessoa vestida de palhaço ou é palhaço de verdade? É, vocês, tem alguma expectativa? Antes de responder isso, só importante lembrar, vai ter 25 minutos hoje, então não vai ser muita coisa. Ah, vai ser rapidinho, né? É. O André vai sentar à sua esquerda ou à sua direita? Ele deve sentar onde eu tô, mas eu levanto rapidinho. Não, só pra me saber onde é que eu boto aqui em cima o chat. Não, eu devo sentar aqui depois. Inclusive, oi chat, olá. Sikusong é isso, gente. Hoje é Sikusong, pô. Por que a Microsoft ia fazer um evento desse se não fosse pra mostrar o Kusikusong? Pra mostrar só não, né? Shadow Drop, inclusive. Eu escolhi acreditar, Sushi. Que não vai ter no caso, né? Exato. E a Nintendo, não era o rumor que ia ser esse mês ainda o anúncio do Switch 2? É. O rumor é que desse mês não passa. O Reddit está maluco, inclusive, com todos os rumores de Switch 2. Tem um zilhão de rumores todos os dias. Rafa, você viu... Um mais falso que o osso. Que na loja da Nintendo, nova, 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 nova loja da Nintendo, que ela abriu recentemente, você viu que tem uma área lá que tem um espaço reservado pra cada console da Nintendo e tem um espaço que é vazio. E é pro Switch 2. Mas assim, na loja nova ou no museu? É no museu, é porque lá no museu eles... Tem tipo umas caixinhas que era... Pior que eu esqueci agora que era, não sei se era relógio... Era alguma coisa comemorativa de cada console que saiu no ano do console. Só que tava tudo enfileiradinho, meio que empilha, sabe? Empilhando as caixas, assim, tipo... Três... É... Pilhas de três em três, assim? Só que tem um espaço vazio, porque... Não tá redondo o número, não tá múltiplo de três, né? Aí o pessoal tá tipo... Tá vendo aquele espaço vazio na pilha? É porque é o Switch 2, vem aí. Vai, vem. É assim, de fato vem, né? Mas as pessoas estavam assumindo que ia vir agora, sabe? Tipo... Vem, é... O Shadow Drop é hoje, no evento do Xbox, inclusive. Isso. Quando você menos esperar, o Switch 2 vai estar na sua casa. O Switch 2? É, eu entendi que o Switch 2 também. O Switch 2. Fiz meiose aqui. Agora, a substância. É, mudaram o nome da live. O nome da live não tá assistindo ao evento os Burbles? Aqui, Paulo, tá assistindo ao Xbox? É. É. Ah, não, aqui tá o título do Vértice ainda, na verdade. Dá um F5 aí. Deixa eu ver. Eu vou dar um F5 aqui na Twitch, deixa eu ver. É, tá o título do Vértice ainda. Ué. Aqui o André colocou, tá certinho aqui. No YouTube tá normal. Agora mudou. Ok. É, mudou, agora mudou. Ok, ok, ok. De fato mudou. Eu comi uma parmigiana. Porra, que inveja. Rapaz, foi a gente tem que consumir a parmigiana. Recomendo a todos que moram nas terras da parmédia. Eu sou saudável, eu comi espaguete. Ó a folha de alface. Espaguete, entre aspas, de abobrinha. Olha só. Ué, mas por que, entre aspas? Porque não é espaguete, né? É abobrinha. Não, mas é espaguete, uai. É um sentimento, né? Exato, é. O macarrão é um sentimento. Exato. Mas agora eu tô com aquele meu vazio existencial, assim, sabe? Depois de comer uma coisa gostosa. Bate aquele vaziozinho, assim. Mas é um bom vazio. É um bom vazio, é um bom vazio. É o vazio da completude. Sim. É a realização. É a de te possuir, né? Exato. Logo passa. Pois é. O Mickey ainda tá cheando aqui, só um segundo, gente. Pra mim não tá. É, pra mim não tá também. Vamos ver se o chat diz alguma coisa. Não comprei, João. Eu botei o chat aqui na esquerda, mas... Não tá. Assim, eu espero que ninguém tenha comprado o despertador da Nintendo. Como assim? Tem que todo mundo comprar pra poder despertar com a Nintendo. Isso. Eu nem vi o que era despertador da Nintendo. Só vi que as pessoas ficam achando que ele era o Switch 2. Não, assim... Cara, o despertador... Eu só ia falar, tipo, que a Nintendo tem na cabeça pra lançar um negócio desse, eu não sei, mas... Cara, muito incrível, tá? A tecnologia pica. 100 dólares. Uau. Você tem que comprar... Vem com alguns faceplates diferentes, mas... Tipo, o Animal Crossing não tem ainda, vai vir depois. Você vai ter que comprar separado. Pera, faceplate não é uma tela digital que você, sei lá, baixa imagens? Não, você vai ter que comprar um face... Tem as duas coisas. E aí... Sabia que se você estiver acompanhado na cama, não funciona o sensor? Uau. Ah, afinal de contas, ele é feito... É pra gamer. É que eu sábio e o público-alvo. É gamer, né? Chegou, gente. Uou! O homem disparou, disparou, disparou. Acho muito engraçado isso, tá bom? Muito engraçado. Eu não, eu acho engraçado. Eu acho... Eu acho... Vocês aí fazendo pouco caso, tá bom? É muito engraçado. Quero ver quem que vai rir quando vier aí. Olha o shopping. Um dia... Um dia você vai estar certo. É hoje. E nesse dia, André, até eu que não acredito, vou estar feliz. E aí você vai falar... Aí, ó, eu tava falando que ia vir mesmo. Absurdo. Sabia? Era todo mundo que sabia que ia vir. Absurdo. Já rebobinaram as fitas e falaram que no Silent Hill 2, eu coloquei uma pequena confiança no começo. Ok. Eu sei que é justo. Eu perdi essa confiança com o tempo? Perdi. Não, né? Não, mas assim... Mas e... Mas mesmo... É difícil ter mantido a confiança nos primeiros treinos, era difícil. E mesmo nas minhas melhores expectativas, eu nunca achei que seria tão bom. Exatamente. Isso eu não... Não, né? Mesmo quando eu comecei a ficar esperançoso, eu sofri. Eu estou no labirinto, Sushi. Tá acabando, tá acabando. Ah, é... É... Eu não sei se você sai do labirinto e vai pra outro lugar e depois você entra nele de novo. Mas eu tô num lugar que chama labirinto e eu tenho um mapa já. Então... Então não é um labirinto. Na verdade, ele desenha o próprio mapa, né? Aquele esquema do carinha desenhando. É, então... Corta em barbearia ou sorro? O que é sorro? É... Sorro não é a linha? A linha... Não, sorro é um... É um... Cabeleireiro enjoado. Ah, um salão. É, é... É uma... Como é que fala mesmo quando é... Uma franquia. Franquia, isso. Eu... Nenhum dos dois. Eu tenho o meu próprio cabeleireiro que vem aqui em casa, graças ao Rafa. E eu assustei. Eu confesso que eu assustei... Acho que dois dias atrás, quando chegou uma pessoa pra cortar a cabela dela. Eu falei, caralho, como assim tem uma pessoa aqui em casa? É, ele veio... Ele veio de noite, né? Aí, realmente... Mas ele é muito bom. Ele é muito bom, de fato. De fato, é muito bom. Um beijo, Dorf. É verdade. Aí, fude de cabelo, exatamente. Ele corta e pinta? Corta e pinta. Ele corta e pinta. E ele vem do grau na moto também. Aí o cabelo chega aqui todo virado pra um lado? Isso. Exato. Todo remexido, todo misturado. Nossa, eu me lembro que quando eu tava... Porque eu parei de assinar o clube iFood, porque eles mudaram as regras de frete dele lá. Eu falei, ah, não vamos apagar essa porra aqui, não. Não compensa mais? É, não. Ah, talvez até compense. Mas é que eu fiquei tão puto que eu parei. Porque antes você ganhava cinco cupons de dez reais. Achei que você tava mandando eu parar. Não, não, é cinco cupons. Cinco cupons. Cinco. Cinco cupons de dez reais e cupom de frete grátis, né? Isso. Aí, mudou. Agora é cupom de frete grátis até dez reais. Uau. Peraí. E aí... Ah, o maré é de dez reais, né? Porque isso pode ser dez reais. Só que os frete hoje em dia, a maioria do lugar, já tá onze. É, eles põem dez e trinta, né? Só pra... E, e, e... Mas por que eu fui contra essa? Mas é porque... Porque vários lugares que eu pedi aqui, o frete aqui em casa é muito, muito grande. É vinte e cinco reais. Porra, três reais não vai me ajudar tanto assim mais. Aí eu não quero, que aí eu parei de assinar, porque aí eu nem peço uma desse lugar. Mas ou esses lugares... É isso que é parado. Por que você pensa? Ah, a assinatura do iFood é dez reais, mas você ganha cinco cupons de dez reais. E frete grátis em alguns lugares. Ah, de graça, eu estou perdendo dinheiro pra não assinar. Só que o problema é, eu comecei a pedir mais a Food por causa dessa porra. É, então, e eu tô pedindo bem menos agora, bem menos assim. E teve dois meses que eu fiz o quê? Eu paguei por cupom extra. Que é, tipo, é, é três reais mais cinco cupons. Aí eu, ah, porra, três reais? Eu seria burro de não gastar. É, porque se eu pago três reais pelos cupons, ele já vai me dar dez descontos. Então eu meio que, eu já tô ganhando desconto. Mas você perde em saúde. Fora que, fora que, ainda tem um negócio que o Chet falou, lembrou bem, que é o cupom de frete grátis, você tem que pedir acima de sessenta reais, de blá blá blá. Né? De, o pedido tem que ser acima de sessenta reais. É que pra mim é fácil. E aí qualquer coisa dá acima de sessenta reais aqui em São Paulo, então. É, não é, sim. Mas eu ia falar, mas pra mim é de boa, porque eu vou pedir, eu vou pedir, sei lá, pra mim é pra Thalissa. Então é fácil passar de sessenta reais. Mas o negócio é, da última vez que eu pedi no lugar lá vegano, no Pop Vegan, né, eu pedi a pizza vegana, que foi a última vez, porque agora eu não vou pagar 25 reais de frete pra pedir mais lá, infelizmente. Uau, muito engraçado. É, a pizza veio inteira em um terço da caixa de pizza. Nossa, que delícia. Ela estava compactada de um lado, assim, tuque. Acharam que se você queria uma lasanha. É, então. Ou seja, eu tenho certeza que o motoboy deu muito grau pra vir. Ele veio pulando numa roda só, assim, tal como um coelho. Andando de moto. Virou uma pizza ponto rare, exatamente. Isso. Mas a gente já tá vendo o countdown aqui? Sim. A gente bota 2x? É, vamos lá. Bota 2x. Bota 2x. Eu acho que a gente tinha que botar 2x o Rafa não, hein? Que o Rafa... Que isso! Ele tá sempre na frente, independente. O que acontece? É a internet de bairro do Rafa. Não é mais, eu mudei? Ah, mudou? É, o Luca botou vivo aqui de novo. Ele não tava gostando da internet daqui. Aí a gente conversou. Ah, então vamos tentar a vivo de novo? Vamos! E por enquanto, isso tá funcionando. Porque vocês lembram... Teve muito problema. O que aconteceu com a vivo daqui? Lembro, lembro. É, então. Que a gente não conseguia jogar o Grounded. Ela ficava muito louca. Ela parava. Aí agora tá normal. Então, sei lá. Por um momento eu tomei um... Boa sorte aí, Gabriel. Tá. Assim, a gente dá muita sorte com essas coisas, hein? Com a internet. A gente deu. Raramente dá problema aqui. É, a gente... Até com, tipo, energia elétrica, né? Que tanto... Tanto a gente... É, a gente... No dia da tempestade semana passada, que atente-se, vai ter outra tempestade. A previsão, no caso, pra sexta-feira em São Paulo. Eu devia ter falado, então. Agora fudeu. É... Aqui, a luz nem chegou a cair, né? A lâmpada dela deu aquela enfraquecida, assim, e voltou, mas a gente não ficou sem luz. E foi perto ou durante a saideira, né, inclusive. É. E tem gente sem luz até hoje em São Paulo. Exato. 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 Ó, o Gustavo Rezende mandou aqui 10 dólar pra nós. Eita. Caramba. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Espera aí, como é que é? É evidente que tem Shadow Drop de Silk Song hoje. É evidente, é evidente. É claro, é claro. A legenda tá errada aqui no YouTube. Tá errada pra vocês? Ah, não, 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 não. Loucura. Minha. Relaxa. Não tava errado, não. Se o Rafa já tivesse começado, eu ia... Ai, meu Deus, eu comecei a escutar. Porra, o mouse não tá funcionando. Tá acabando a bateria. Porra, não enxerga o mouse. Ok. É, talvez ele tava na tela da sala. Ah, talvez. Que você abriu lá hoje. Tá possível, tá possível. O som tá saindo da sala, a impressão é minha. Não, tá saindo aqui mesmo. O do vídeo? Aham. Ó, tudo de 8, hein? Ok, ok, ok. Olá, Blake. Como você continua voltando a essa página? O autor tá claramente awake. O amor de Deus, tira o menu, caralho. É como ele nos avisando. Mas sobre o que? Eu quero dizer, o que significa? O... 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 O crá que foi no marmões. O marmões tinham deixado o marmões. Esse é o agente Kieran Estevez respondendo a um alerta AWE na cidade. Eu preciso falar com o marmões. Sabe o que? Sabe que filme que essa moça fez recentemente? Ficou tentado. Powered-alens. Qual que ela fez? Powered-alens. A pressão continuou a se construir. Eu não assisti powered-alens. Mas é a moça do Star Wars. Ela fez aquele Battlefield. F1F2, o Campaiana. Esqueci o nome dela. Ah, música de fundo. Obrigado. É pra ajudar no terror, gente. Isso. Imersão. Caralho, arte! Ai, que medo! Caralho, eu sou o designer, literalmente. Oh. Caralho. Estou fora, em uma força. Não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui, senhor. É, pra quem achava que Alan Wake não era arte suficiente. É, pra quem achava que Alan Wake não era arte suficiente. Exato. Se videogames não são arte, como é que eu posso tirar as artes do videogame? Não estou aqui. O vídeo está sem som. Como assim? Está sem som? Só as vozes? Só as nossas vozes? O áudio está bizarro. Pera aí, calma aí. Ei, Bloober. Para de trabalhar, gente. Relaxa, pessoal. O André está resolvendo já. Foi. Só falou que foi. A gente está num layout diferente aqui, para assistir coisa. Desculpa. É... Dead Space? É então, é Dead Space isso. A Bloober vai fazer Dead Space? O negócio na coluna ali? Ou o novo Calixto Protocol, que é muito Dead Space também. Ah, é. Ou Returnal 2. Mas o Calixto Protocol também tem... O medidor de HP na espinha? Tem algo parecido. É. Ele é muito parecido com... É... Silk Song, gente. Olha aí, ó. Caramba. O Hornet está diferente, né? Ela ficou velha nesse tempo. Demorou tanto. A vida do inseto é pequenininha. É um sushi. Ih, é Silent Hill 2. Quebrar parede, pô? Não aguento pra quebrar parede. Ah, então. É Dead Space. Assim, não é... Provavelmente não vai ser Dead Space, mas é muito adjacente a Dead Space, né? Não é possível, não. É Kingdom Hearts, gente. Lembra da cena do K3? Ah, é. Ele ficou o puto que perdeu. Vai descontar na idosa, coitada. Aí não. Quem sabe perder... Cronos. Ok. Uma coisa completamente nova, então, da Bloober Team. Mas não. Foda. Agora que aprenderam a fazer combate, é combate em tudo. É. Exato. Mas não sei se você viu, André. Saiu um comunicado da empresa falando que eles estavam desenvolvendo vários jogos no lançamento do Silent Hill 2, isso. E os jogos seriam todos focados em ação. Ah, ok. Que agora eles deram o trabalho de fazer o combate pro Silent Hill 2, né? Já tem expertise aí. E ficou bom, então? É, assim, o pessoal tá falando meio genérico e tudo mais. Eu acho que ele lembra Dead Space, mas ao mesmo tempo eu não achei... Eu não achei genérico. Genérico eu não achei, não. É. Super Cold? Caramba! E aí não, aí colocar... Tem cara de VR? Ué, VR de Xbox? É. Exato. Eles vão anunciar um novo... Mas colocar manequim no escuro eu não apoio não. Playstation VR. Ó, mas tá rodando no PC, né? R Reload. É. Slow Reload F. Xbox agora é isso, né? PC. PC é o futuro. Em breve vai ter HUD de Playstation aí. E aí... Não dá pra ver mesmo. Eu acho que é só o trailer, né? Essa movimentação... Ghost runner, não é isso? Não... Ok. Ok. Ó, fechado. Blind Fire, ok. Você tava bem aceso. É que você vai ter que jogar de olho fechado. Eu entendi. Tipo, no começo lá, quando ele atirava é que dava pra ver as coisas, né? Talvez seja... Yakuza Like Apart? É. É. Ricardo realmente ficou incomodado, né? Eu acho que eu só queria encher o paciente. Eu gostaria de pensar que sim. Eu fiquei um pouco assustado. Caralho, vai ser muita loucura, né? É. E assim, Madlantis é muito bom, hein? Sim. Mas aquela cidade lá, aquele estilo de coisa, não é novo em Yakuza, não. Tem um Yakuza que é... Que tem uma área... Quase sempre tem um cassino secreto em algum lugar, assim, nessa vibe. Aí tem um que eu esque... Acho que era o 2, eu não lembro qual que era, que tinha no... Ah não, foi no último spin-off. Que é tipo numa... Fase de estação petroleira, eu esqueci o nome. Foi no homem que o copiava? É, plataforma. Plataforma, isso. Que é numa plataforma. E aí, cara? O Rei dos piratas, uau. Que troca, cara. Que troca já sabe, Jack Left, não vai conseguir. Esse cara aí é de jogos dos... Do... Do... Do 4 e do 5. Aquele cara ali. Olha, um macaco, um macaco, um macaco, olha, roda a gêmea, exato. Será que vai ser curto igual o outro DLC? É que o Gaiden não é DLC, né? Eles anteciparam. É, o Gaiden, eles não tratam o Gaiden como DLC, é um spin-off. É que nem esse? É, e esse vai ser um spin-off, mas falaram em entrevistas Dizem que ele vai ser maior que o Gaiden, vai ser mais maior. Cuphead! Não, é, Fallout. Três! É aquele Cuphead falso, não pode ser. Não, não é. Não, o outro que parecia Cuphead que a gente viu. Não, não vai ser Cuphead, não. Que isso, não vai ser o Cuphead falso, não. Ah, não é isso aí! Eu acho que a gente já tinha visto esse em algum evento. Já, já, isso parece bacana, esse daí. É um FPS do rato, o Henrique vai gostar, né? Bom, eu fico muito triste que ele tem um gancho, viu? Por quê? Porque é um FPS do rato e eu já tenho um gancho. Sim. Copiando, né? Ou... Gringos copiando. Ah, tá, ok, entendi. Eu tô achando um pouco difícil de enxergar as coisas. É que tem muita cor, né? É um jogo que ele precisa trabalhar muito bem com contraste, né? Porque é o que ele tem. Não entendo contraste esse homem. Ih, ih, ih. É que o Tengu tá sentado no chão, Ciroargos. É por isso que a voz tá baixa. Isso. Uhum. Desculpa. Me perdoa. Uhum. Oh, o Blastfire era Shadow Drop. Pra quem não tinha... Ah, eles tinham... Eles tinham... Ah, não tinha percebido. E acabou. Caramba, foi rapidinho, né? Ah, foi legal aí, ó. Porra, maneiro. Por um momento eu achei que tinha acabado mesmo. Agora é a Dead Space. Não, é aquele lá que você e o Rafa gostam. Ah, Subnautica. Subnautica 3? É Subnautica? Eu tinha pensado em outro, mas pode ser Subnautica. Ué, pera, qual que você era pensando? Você pensou o quê? Dave the Diver? Não, eu pensei naquele outro Metroidvania Prime. Primevania. Ah, tá. O Planet lá, o quê? Sim, sabe Subnautica. Mas faz mais sentido ser o outro mesmo. Ah, com certeza é coisa boa aí, ó. Ih, era coisa boa mesmo. Vai virar monstro. O Yoshi, nesse momento, tá com medo. Ah, tudo bem, gente. Água viva é do bem. Ih, é o próprio Metroid Prime aí, ó. Aí, Subnautica 2, de novo? Não, pera. Ah, não tinha o 2. O outro não chama 2. Não. Ok. Mas acho que o 2 já tava anunciado já. Hã? Eu lembro de já ter visto ele anunciado. Era Below Zero, sim. 2. Legal. Bacana. Olha ele aí. Animal Well. Olha o homem aí. Que eu zerei. Zerou, mas zerou mesmo? Ah, então. Eu não sei o quanto eu zerei, mas eu não sei o quanto que eu consigo zerar, sabe? Eu não sei o quanto que eu zerei, mas eu não sei o quanto que eu consigo zerar. É. Que faz sentido pra esse jogo, pra ser sincero. Eu não queria olhar a guia. É que chega um ponto nele que de fato sem guia é difícil. Então, e eu acho que não sei se tá bom já. Que tem coisa nele que é pra comunidade descobrir e compartilhar a informação. É, eu imagino. Não, tem coisa que é literalmente cada jogador tem um pedaço da informação. E as pessoas tinham que juntar. Uau. Agora que eu vi que é dublagem, vem a do Donkey. É. Então, basicamente, o que eu digo é o Animal Well, disponível hoje no Xbox. Shadow Drop. Shadow Drop, porra. Era o Shadow Donkey, afinal. Ah, não. Você conhece, Rafa? É, é do cara do Fire Tail, né? A gente já sabe que é ruim, já, então. Eu não conheço o Eden Zero. Eu tô falando é o Eden Zero, eu não conheço o Eden Zero. O jogo pode ser bom. Não sei. Mas eu tenho uma vantagem muito grande com o Fire Tail, no geral. É, não tem nenhuma condição de você ser bom, né? Tch, eu ia aqui, não. Não, pode ser bom o jogo, ué. Esse jogo é bom. Impossível, impossível. Esse anime é ruim com força, caramba. Ah, então tá, né? Ah, mas... Ah, não, Mi. Não... Ele é impossível o jogo ser bom, né? Mais uma coisa pra gente esperar aí, porra. Uhum. Uau! Far Cry 2.2. É o Breath of the Wild Light. Não é aquele jogo do mago lá que você gostava, Rafa? Não, não. Como é que chama aquele jogo? Spell Slinger? Spell Bound? Ele morreu. É. Mas Spell Bound voltou à vida. Voltou lá? Acho que compraram... Ou... Tava coisas acontecendo pra ele voltar à vida, se eu não me engano, no Spell Bound. Oh, parece legal esse daí, hein? Esse aí tá anunciado faz um tempo já, também. Esse daí eu não conheci, não. Mostra um boneco soltando magia, já tem o Rafa. É, já ganhou. Não, e aí tem essas coisas de interagir com o mundo. Eu gosto. Elementos. Passarinho. Passarinho. Game Pass. Não, é... Come... Ah, ok, tá. Esse aí é o... O Chang? Eu acho, não. Acho que é. Não, é. É o Dying. Não, é... Esse é o... Soulslike Gatcha. Esse é Gatcha também? É. Ah, não. Para! Não é possível que tudo seja Gatcha. Então não é o Gatcha, então. Eu tô gostando do gameplay, sei lá. A verdade que, né? É, o Genshin, cada personagem é uma coisa diferente e é Gatcha. É, exato. E o... O ZZZ também é... O gameplay é legal e é Gatcha. Mas eu posso estar confundindo os jogos, tá, gente? Desculpa. Que tem muito jogo parecido anunciado pra sair. Mas foi mesmo, Filauri. Que o começo parecia muito pra fisgar o... O fone de olhamento, né? Ele... Esse bicho aí é o Cleric Beast, inclusive. É, praticamente. Tem... Bandagem pendurada é o Cleric Beast. O Cleric Beast não é o... Amélia. É Lobo de Chifre. Lobo de Chifre, isso. Mas eu ainda tenho que ver... A ember... Que pode ser... Nossa, mas é muito Elden Ring-like, né? É muito. Nossa senhora. Até o Tom exerdiado, assim, né? Ok. Misty Fall, mano. É, definitivamente não é isso que eu tava pensando. Tá bom, então. Ok, ó. Se não for... Se não for coisa... Souls-like. Ah, Souls-like com jogos de estração. Que coisa! Uau! Ah, sei lá. Tem um potencial aí. É, vai ser o novo grande... O grande hit. Ah, Subnótica 2 também é Game Pass. Eu não tinha notado antes. Bicicleta. Fantasma. É o Bicicleteiro Fantasma O Bicicleta Fantasma Race Isso aí eu lembro de eu ter visto isso aí Só que eu não lembro nada sobre É, isso do esqueletinho me parece familiar também Do Fantasma Não faço ideia de quem jogou isso não Se o Lucas estivesse aqui Exato, cadê o Lucas? Ele está ali Ele está fazendo live dele eu acho É, se vocês quiserem informação vão ver a live do Nautilus Ah, que isso Aqui tem informação gente Isso aí é um moço andando de bicicleta Aqui tem um velho confuso gritando com a nuvem Exato O que é isso que ele está andando? Tem duas rodas Ai no meu tempo os jogos eram melhores As bicicletas tinham uma roda só no meu tempo Ok Ok, claro Legal Faz sentido Kinect? Não, não Não creio que vão ressuscitar o Kinect no Xbox Esse é o Milo novo Isso Ele perdeu o controle É aquele... É fasmofobia isso? Não, eu acho que é um dos jogos que foram mostrados no coisa da Blumhouse Ou não? Eu estou maluco Acho que não Porque apareceu que ganhou o prêmio em 2020 Ah, em 2020? Ah, então é fasmofobia com certeza Aí ó, chegando o Xbox Series SX Todas essas gameplays que o vídeo faz homofobia é sempre na casa inicial Eu nunca tinha visto outros cenários É, eu não sabia que podia ter outro cenário não 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 sabia que podia ter Ai, que coisa assustadora Cachorro Porra, um baita cachorro É o concorrente do Neva É o cachorro grano Ah não, o Neva já é cachorro, já Ah, o cachorro tem uma cara muito bonitinha A pintura do cachorro É o Narned de cachorro? O que você achou com o Halfling? Que o personagem é tão pequenininho Eu acho que é uma criança Eu acho que é uma criança Tem cara de criança É criança com um rosto de adulto A criança é o Halfling dos humanos Exato, é Cê tem um ponto Come bastante The Legend of Babu Eita, Babu Santana Achamos que ele ia dar um abice Esse é o White Washing, isso aí, eu achei Escalaram pro ator do Babu Não sei vocês, mas eu vou votar no Babu Ok Ah, esse é o Uchan Esse é o Gacha? Não sei se é Gacha Até onde eu sabia não era Gacha não Ah, tá É o Ed É o Ed Eu não vou restar Até que todos os traidores sejam silenciados E o nosso rei do rei Revençam Quem tenta questionar minha will Estando no caminho da minha redenção É esse daí, mano Muito Souls-like, né? Na conferência Hoje Eu não sei se eu diria que esse é Souls-like não Ele é Pelo menos eles escrevem como Ok Ó, quebrou a postura É seca o like Então Assim, todo Gente, eu queria alugar a cabeça de vocês Por 30 minutos Pra falar de Kazan, The First Berserker E o Ai Esqueci o nome do jogo Caramba, que na dor dela lança E o quê? Oi? Kazan, The First Berserker e o quê? É, Ai alguma coisa no nome do outro jogo Esqueci o nome inteiro Porque são dois Souls-like Que tá passando com isso ano que vem Que, rapaz Entendi Ah, que legal, raposa Achei Achei Bicho maneiro, né? AI limit Esse mesmo Ai, 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 analisa o butterfly Umas criaturas massa É tudo mulher animal, né, parece Teve duas até agora, eu acho Era mulher raposa, agora é mulher periquita O que é que tem aí, o Kazan, que você falou? É o Kazan, esse AI limit Não é bom não, gente, mas eu tenho coisas pra falar sobre Ah, será que é o online? O multiplayer, né, talvez Ah, três player co-op experience Três player Uau Ai, o cheiro no ritmo da música é tão 2015 É tão trailer do Squadron Suicida Eles tão usando o trabalho que eles fizeram com o Crossfire X, né Ah, alguma coisa talvez deve se aproveitar aí É, shooter primeira pessoa, assim Devido que alguma coisa eles tão aproveitando É que o que eles fizeram com o Crossfire X foi só a campanha, né Sim Mas eles fizeram a campanha Não, mas digo, a mecânica de primeira pessoa já veio pronta, né Veio? Ah, é porque eles pegaram um jogo que já existia e fizeram a campanha Fire Break FBC Fire Break Só não pode ter história, né Que aí eu vou ter que jogar Acabou Não, agora vem o seu sonho É, pô Todas as imagens se juntam formando o rosto da Hornet Isso Exato Assim, acabou É Eu sei que de todos esses daí eu voto no Babu Nossa, cinco no Game Pass aí, pô Foda Não, vendo o Game Pass eu dou a chance pro Wu Chang Dou a chance pro FBC Fire Break Sim, sim É Não, hein Não, hein Não, hein Isso, será que é fake o Padre São? É pra ver quem tem fé de verdade Se a gente continuar assistindo aqui por mais 20 minutos vai aparecer o Silk Song, gente Isso É, não sei Pro meu gosto não teve muita coisa não, vou te dizer Né Também não Não, eu acho que teve sim Eu só talvez A maneira como foi apresentado não foi Não me hypou muito não Mas teve vários sólikes, várias coisas que é o meu gosto Não, teve dois sólikes, né Eu só esteja com sono, não Não, pô Teve uns cinco pelo menos Não, foi dois só Foi dois Tem certeza? Sim Foi o... André, você prometeu Foi o Wu Chang e o Misty Fall Hunter, né Sim Aí tem o Cronos, que pareceu interessante É, o Cronos pareceu interessante, né Alan Wake já estava interessado Lack of Dragon já estava interessado É O Mouse já estava interessado Animal, é o legal, mas uma plataforma aí Sim Subnautica 2, pra quem gosta, é muito bom Pra quem gosta, é tudo ótimo É, Legend of Babu, né Vamos ver o que vem por aí É, alguma coisa Assim, teve jogos interessantes Teve E eu gostei do formato de pausa Pra relembrar o que foi mostrado E seguir É, é verdade, né Porque quando, tipo, o evento foi até curto Mas se você pega 15 anúncios E faz um atrás do outro Eu não lembro mais nada É tudo uma maçaroca na minha cabeça E... Principalmente a gente em live Que a gente tá conversando, tá olhando o chat e tal Às vezes eu perco o detalhe É, principalmente quando, tipo, acaba o trailer Tá mostrando a informação Eu viro pro chat Então teve jogo que eu não tinha notado Que era Game Pass E nesse lembrete Ah, pô, não, é Game Pass o jogo, pô É... O Mystical Hunter Há potencial, né Essa coisa de misturar o Souls-like com Jogo de distração É... Mas meio que o coisa já é isso, né Aquele Dark and Darker É? É Em teoria, do que eu sei Subnautica 2 maneiro, né, pô Vem aí Uhum É, eu acho que... É, eu acho que 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 Foi o ponto baixo No final das contas Que foi no meio Que é um bom momento Pra ser um ponto baixo É, eu acho que Talvez a questão é que É muita coisa Já conhecida, né Que foram só atualizações E... Ah, não, pô Mas eu acho que TT teve Uma boa porcentagem De... De, tipo, coisas Que a gente nem sabia sobre Tipo, esse Cronos Daniel Dalton É, então, mas assim Pra te dizer assim Coisas que eu nem sabia sobre E que me empolgaram Foi só o Cronos E você não ficou empolgado Por o FBC Firebreak? Não Tá bom Infelizmente É que empolgado Talvez empolgado O Cronos É uma fase muito forte É Mas o Mystical Hunter Eu tô ok Vamos ver o que Curioso É, curioso Vai ver o que vem por aí Não, mas ó Eu tô curioso Pra vários aí Pelo menos É, curioso Eu tô pro Legend of Babu Uhum Tô pro Mystical Hunter Até pro FBC Eu quero saber O que vai ser mais, né E tal Eternal Strange O Chang É, esse Eternal Strange Você curtiu, né Rafa, que é o de magia É É Esse pareceu legal Se eu gostei Que pareceu um Um Breath of the Wild Da vida Ah Eu tô aqui esperando Na live ainda Pra ver se Não, continua Pode continuar Que vai vir aí É um teste de fé É um teste de fé O André O André me garantiu Que ia ter hoje Isso É, igual aquelas partes do jogo Que você fica em dúvida Se você ficar parado ali Vai acontecer alguma coisa Isso Quando volta da Katsina Pro gameplay Você fica 10 minutos parado, é É É, o Will World Pra quem é ciclista, né Parece legal Assim, a potencial É, porra Exatamente Pra quem é ciclista É, pra quem tem interesse Em bicicleta Ué, mas não precisa Eu não tenho interesse em bicicleta Não precisa, pô Eu não tenho interesse em carro Jogo fora É Eu não tenho interesse em dar tiro E jogo Eu não tenho interesse em 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 Spoiler de Silent Hill 2 E gosto de Silent Hill 2 É, é, é É Mas Ok Tá aí, né Legal O Alan Wake 2 foi maneiro, né Ver Arte Arte Como inimigo, né Arte Arte tomando vida, né É verdade Fuzila Arte E o Dylan, né Pô Maneiro Mais conexões aí Entre Sim Alan Wake e Control Ou seja, se você não jogar Todos os DLC Você não vai entender Control 2 Não, 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 não Você precisa ouvir o dash de Control Isso E o dash de Alan Wake Juntos E aí depois o dash Você põe um no lado esquerdo do fone E outro no lado direito do fone Mas assim, de verdade Se você ainda não jogou Alan Wake 2 E quer jogar Alan Wake 2 Mas não quer jogar Alan Wake 1 Por algum motivo Você precisa Precisa Ouvir o dash de Alan Wake Antes de jogar Alan Wake 2 É obrigatório É necessário Não, mas mesmo se você jogou Alan Wake 1 Você precisa ouvir o dash do Alan Wake 1 Porque a gente dá tanta informação ali Que é importante Sim, é É porque o mundo de Alan Wake E Control, né Esse universo Ele é tão interconectado Que Obviamente você pode jogar E apreciar Aquela história fechada em si mesmo Só que ela vaza Pro mundo, né Então vai ter Referências a outras coisas E ela vai alimentar Coisas no futuro também Então é interessante Você tá por dentro De tudo que tá acontecendo Inclusive Interessante notar Que a conferência Conferência? A live Não sei A conferência Abriu com o Remedyverse É verdade Fechou com o Remedyverse É verdade Isso é verdade Porque a Remedy tá com tudo, né Um sanduíche de Remedy Maneirinho Mas aí Desses quantos foram? Foram 15 jogos Mostrados? 15 jogos É Acho que o Cronos É o que mais me animou É Desses Cronos É o que eu saio mais animado Foi o que Mas Mas acho que só Porque eu tô curtindo demais Slanty Hill 2 Então É Eu tô mais Eu tô empolgado Pro Cronos Porque eu tô curioso Pra saber pra onde que eles vão Depois de Slanty Hill 2 É então Eu tô Tô interessado nessa nova bloober Pós combate aí É É Acho que o combate fez bem Pra Eu não amo combate Tá vindo O pessoal também é muito impaciente Gente Calma Prometi Gente Vai vim É só aguardar na live Que vem aí o Sucson Mais 72 horas Patriota Pessoal ansioso Fica aqui com a gente Mais uns 8 meses Não tem fé Não tem fé O pessoal é foda Qualquer coisinha Já Desistir É aquele meme lá Do cara Quebrando o solo Parede Sim Parando Antes da parede De diamante Pode desistir não A sequência De Sucson Confirmada Exatamente Exatamente Será que eles estão bem Eu me pergunto sempre Sabia O pessoal do Team Cherry Ah Tomara né É porque sempre Sempre que tem um evento E o pessoal brinca Sucson vai ter Não vai ter Eu fico pensando Caralho e eles Será que eles estão bem O lance é Eles devem Eu não sei se eles Eles devem receber Muito comentário No momento Eles devem estar Recebendo muito comentário De ódio né Muita gente Escrota Vindo cobrar O que é Hilário De uma forma Muito triste Mas Eu imagino Que a essa altura Eles estão Calejados Essa porra já né Não mas no sentido de Desenvolvimento Será que eles estão Satisfeitos Provavelmente não estão Satisfeitos né Porque eles estão demorando Tanto Porque eles devem estar Refazendo muita coisa Ou só Ou vai ser tipo O maior jogo Da história da humanidade Assim né Eu fico pensando nisso Saber Porque eu queria Eu quero muito saber O que aconteceu Nesse desenvolvimento É porque a gente sabe Já foi dito Que o Team Cherry Que fez o Hollow Knight Eram o que Quatro pessoas Acho que três ou quatro pessoas Acho que os dois já saíram Da Team Cherry Não Como assim Não calma aí A Team Cherry É duas pessoas E o moço Que eles contrataram Fazer a música É então No original São três pessoas É eu sei que gente saiu Não é possível Saiu Pro Sucsong E eles contrataram Mais gente Obviamente Mas Eu fico pensando O que que tá acontecendo Sabe O Team é duas pessoas Saíram duas pessoas Por isso que o jogo não lança É E realmente Gente não tem mais Jogos vazios Exato E a gente É cadê Eu tenho Charis Exato Os dois Então talvez Um deles Eu lembro que alguém Tinha saído Ó O Miro falou Que ainda são os mesmos São os mesmos No site ainda estão os mesmos É eu imagino que os dois principais Sejam os mesmos né É É Só o compositor Tocando em Mas talvez Talvez no começo Do Do Silk Song Tinha mais gente Aí mudou essas pessoas Não sei né Eu lembro de notícia Antiga isso tá gente Não é notícia de agora não Tipo de anos atrás Porque Silk Song Foi anunciado quem? 2018 O 2 O 2 O Silk Song Roll Night 2 Ele foi anunciado em 2018 Aquele primeiro gameplay Não o primeiro gameplay É tipo 2019 Então já faz uns 5 anos aí É por aí né E eu lembro de sei lá Uns 2 anos atrás Eu vi as notícias Que saiu gente Entrou gente Ou talvez Eu esteja confundindo as coisas Talvez esteja Algum gameplay antes É Não 2019 Primeiro gameplay É isso aí Eu acho que o Sushi Está confundindo Eu espero Eu espero também Vamos ver Pera aí É O último Nossa O último post no site deles É 2019 Ok Ok Fevereiro de 2019 O gameplay É isso aí Faz só 5 anos Quase 6 anos já É 14 de fevereiro Estava aqui no site A data Vamos lá About É o Ali Correto E o William É isso aí Agora é o Jack Vine Esse cara aí Eu não sei quem que é não Jack Vine É um programador Dito isso O site está desatualizado Desde 2019 Então foda-se É Mas eu não lembro Dessa notícia De alguém Da equipe principal Ter saído Criador do Vine Exato Jack Vine Gente Gente Vocês querem Que eu guarde Para fazer um rant Sobre Kazan The First Berserker No Vértice É que é o look Apropriado Eu ia fazer nesse Só que ele já ficou gigante O Vértice da Semana Então Eu estou muito surpreso Que tem gente falando Que ele é foda Tipo Eu já vi Uma pessoa no Jack Já falou Pô Kazan é foda E eu já vi gente No Blue Sky Também falando Que estava achando foda O demo Então Mas calma aí Foda pode ser uma palavra ruim Não Foda no positivo É E eu estou assim Gente Eu sinto que O público de Soulslike Eu não estou mais dentro dele Porque eu sinto que O que os Soulslike Por Soulslike Eu me refiro a jogos Não from software O subgênero no geral Assim Está indo por um caminho Que não é mais o que eu gosto O que eu quero O que eu procuro Num jogo E algumas pessoas Estão lá pra isso Estão sendo servidas É Porque eu sinto que O Kazan Ele é uma mistura de É Kazan não era o site Que baixava música Com o vírus Isso E quando você achava Que ia baixar uma coisa Era pornografia É Ele está indo Para uma escola Uma filosofia Assim Que é muito mais próxima De um Lies of Pi Do que um jogo Da France Off Por causa de Lies of Pi Em comportamento Em estilo de monstro De momento a momento Do combate Sabe Gosto de Lies of Pi Ele não tem as sacadas De Lies of Pi Interessantes De criar arma O item de cura Ele não tem essas coisas Mas é Esquiva Não A esquiva agora É 3 frame de esquiva Foda-se Problema seu Ah Vai ser muito foco em parry O parry não vai ser fácil E a recompensa Por você acertar o parry Não é muito boa Então ele está indo Para um nível de exigência Que eu estou achando Muito chato Assim de jogar Mas eu falo mais sobre Sobre no Vertis E esse AI Limit Para quem não sabe Eu estou falando do Kazan Que o jogo vai ser só No ano que vem Porque ele está No período de beta Agora Tipo o Neo faz Ele é muito Neo O Kazan É Estrutura de missão Com o Lute de Lá Diabo É Ele está com um período de beta Tipo o Neo fez Mesmo de 10 dias Que eu acho que já está acabando Nessa altura E esse AI Limit Ele saiu com um demo limitado Nesse Steam Fast Ele saiu Next Fast do Steam Saiu o demo dele no Steam E no Playstation É E também vai ser Período limitado Não sei qual que é a data Desse AI Limit Ah Eu esqueci gente A gente tem 3 códigos De Game Pass aqui Para quem ficou até agora Porra Vamos sortear Olha só Vou soltar no chat Quem pegar primeiro pegou É Eu vou Mas calma aí A gente tem 3 códigos E 2 chats Então Solta nos 2 ao mesmo tempo Quem pegar primeiro pegou Ah ok A gente consegue postar nos 2 ao mesmo tempo Ok Eu vou colocar Eu vou colocar 2 É É Pera aí Deve ter uma melhor aqui É Calma aí O pessoal do Youtube Já fica atento Porque vocês vão Pegar atrasado É Porque o Youtube A transmissão sempre é mais atrasada Qual que a gente joga A gente joga Um deles No Youtube Não sei Ó Vou colocar aqui As interrogações Peraí Perguntaram Para PC ou console Importante Não sei Fica aí Fica aí Eu acho que Game Pass Ultimate Né Então é para os 2 Né É Ultimate é para os 2 É Ultimate é para os 2 É Então atenta O André vai postar daqui a pouco Vou postar agora Tem duas interrogações As interrogações São O O Como é que chama o produtor de Devil May Cry? 5? Diretor? O diretor Hidatsuno? É isso Hidatsuno? É como é que ele chama? O primeiro nome dele? Hidatsuno 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 O O As 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 duas interrogações são As iniciais Do jogo que Hidatsuno Dirigiu Antes de Devil May Cry 5 Uau Uau Foi um código aí, hein Foi um código aí Será que foi para o YouTube também? Espero que sim Foi, foi Eu estou vendo aqui Foi para o YouTube É E assim Eu falei para o pessoal do YouTube Ficar atento Porque A gente falando Vai chegar mais tarde Mas o chat vai chegar ao mesmo tempo Entendeu? Então Gente, todo mundo de YouTube 2x de velocidade no vídeo Isso Deixa eu Deixa eu procurar um negócio aqui É Tá A próxima A próxima senha A A próxima O próximo código As duas interrogações Peraí Ainda tem gente perdida Gente Game Pass Game Pass Código para Game Pass Ultimate Abre aí o seu videogame Já deixa na tela do Readin Ou vai no Na parada do site O aplicativo do Xbox No seu PC Isso Se você tiver no mobile Sinto muito É bom As duas interrogações Agora São o ano Em que foi lançado A Maldição da Ilha dos Macacos Monkey Island 3 É E agora a última As interrogações São É Uma série de jogos Que o Tengu gosta muito Baseado Num Romance muito famoso Entendi Ok Ok É André Eles fecharam a live Aqui do Xbox Não Peraí Você que perdeu Aí a live secreta Que vai ter Não Mas tem que fechar mesmo Rafa Porque eles vão começar Uma só de Suksong Agora Ah Então Só ficar aqui esperando Então Isso Ah ok Tô aqui Ó O Luiz Moratelli pegou Um Conseguiu pegar um Boa Ah e o Vic Monks Também pegou A primeira Show Então aproveitem aí Peguem a A terceira É Gente Obrigado pela companhia De vocês O Tengu Ele tá no chão Ele tá aqui embaixo Aqui ó Isso Ele vai na mesa Ele falou Ele não quis aparecer hoje Mas ele tá aqui Isso É Gente Obrigado pela companhia Nós vamos ficando por aqui Cuidem-se Uma boa Bom resto de Quarta-feira Quinta Quinta-feira Quinta-feira Pra vocês Não gostou Das desviações Que é isso Bom A gente tem que saber Videogames E a gente vai ficando por aqui Cuidem-se E até a próxima Fala pra quem a gente manda raid Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri